. 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 E aí Não tem que passar o carro em pé, não tem que ter que tirar Vamos ver o levei Vem cá Essa aqui é uma madeira que você acaba Vai lá Oiii Fiz na frente e eu não estou atrás Vai passar para lá, não é porque eu vim Bota esse ferro aí embaixo Deixa o do lado sair daí Deixa o do lado sair Aí embaixo Pode empurrar Pode empurrar Bota tudo que tem aí É, cai pra lá Tem que empurrar um pouquinho pra trás Não, mas daqui é mais puta Aqui é pedaço Mimim, já pegou o outro toco? Já tá tudo aí? Tá tudo aí já Não, tá não Você não disse que tinha o outro pra lá? Não, esse aqui eu peguei aqui É o outro também É o de cima Tem três tocos Agora ficou um bom lá Mas falta parar Depois o rapaz Arruma um jeito de levar ele Rapaz, já sai na lá É Parar com machado Ficou em pé? Não, ficou deitado É a conta de um desse aqui Mas é maneiro É a coisa que dá pra resolver Tem outro aí? Não, aí tem aquele outro tronco Traz logo rapaz Aproveita A hora é agora Cabe, cabe Cabe desse lado Cabe do lado de lá Negão, você vai ficar famoso Porque você já Já vai sair duas filmais Viu? Vai levar não Porque Pesado Pesado Rapaz, tratou Mas o negócio é pra chegar É aqui Rapaz, mas se quiser trazer Pode trazer Tem gente aí que sobra Bora, pega aí rapaz A hora é agora Leva o tronco rapaz Isso aí me imitando aqui Ele não serve de nada Deitando um lá Deitando um lá Tem um outro ali Olha que outro aqui Isso é, cara Isso aqui não serve mais de lá Ele serve Fazer um Olha outro aqui Eu acho que Eu acho que cada carnaúba Deu um ponteiro desse Isso aí Isso aí Isso aí pro trator Não é nada O trator Lerra de boa Mas ainda Olha Daquele lado Cabe dois Daquele outro Não cabe outro Ainda É aí Na ponteiro do capim Eu estou aqui Vendo capim E aí Sai em cima aí, Tainha. E tem as capas. É as capas, Tainha. É, mas ela está quase desativada, cara. Está quase desativada, não. O problema é que o sol natal é frio, hein. Olha, estão aí comendo mel aí, rapaz. Eu vou sair daqui antes que eu receba uma inversão na testa, viu? Rapaz, vamos lá buscar o tronco da Canaúba, rapaz. O ouro mexeu com quem estava quieto, né? Coitadinho, sabe, irmão? Mas também não tem mais conto dentro da Canaúba. É, roubando mel da bicha na cara de pau, rapaz. Vai remontar dentro, velho. Pessoal, aproveitando que está todo mundo aqui, esse vídeo aqui vai para a internet. Tem algum problema com vocês ou não? Posso postar? Então pronto. Posso postar? Rapaz, não poste. Para mim tem um problema. Se você postar, elas vão cair demais. Então pronto. Se o pobre... Ai, desgaste. Então pronto. Essa é boa mesmo, porque ela vai me procurar, né? Atenção mulheres do Brasil e do mundo. Os homens mais bonitos do sertão estão aqui, ó. É só... Se quiser achar, é só vir até o sítio Feijão, município do Senador Pompeu, que está tudinho lá. Os que não tiveram feijão, estão na Lagoa Nova. É bem fácil de achar. Acha bem ligeirinho. Acha bem ligeirinho. É bem ligeirinho. É bem, né? 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 Rapaz, ficou dois pontos, hein? Não foi três. Pode dar um parabéns. Rapaz, se quiser pegar ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Ainda está em tempo. Deixa, macho. Ela está massinha aqui. Vai lá, pega pelo menos mais um, rapaz. Vai lá, pega pelo menos mais um, rapaz. Comenta essa daí, João. Comenta essa daí, João. Comenta essa daí. Comenta essa daí, João. Comenta essa daí. É um ponto da hora, amigo. Isso aqui já é para a bota. Vou serrar no meio. Comenta essa aí. Comenta essa aí. Comenta essa aí. Essa aqui é uma extruição. Não sei se você errar, não. Isso aqui dá uma linha, amigo. Isso aqui dá uma linha. Pegar isso aqui com aquele outro ali. Já dá um... Isso aqui já é uma linha. Pois é. E tem outra linha grande ali, ó. No tamanho dessa aqui é a maior que tem ali, ó. Faça isso não, macho. Não serve o negócio no meio, não. Não tem esses troncos aí, ó. Pega outra ali agora, aí. Aproveita, macho. É mole. Depois você vai se arrepender. É, mas aquilo vai fazer com tanto pau Macho, não quer demais Só um lá resolve Cara, mas Isso em casa Isso em casa tem tanta cimentia, cara Pra você fazer um negócio, uma horta Ó, você pega um bicho desse, lasca no meio Pra fazer uma horta, pra fazer um Pronto, agora aqui já tá pronto Vamos embora, vamos embora, né Vamos embora Não tem perigo não, isso aí tem perigo não Ainda mais que é subindo 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 Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bora aí, vai brincar direitinho. Eu não sei como o papai não já está aqui. Não, mas ele já está ali de ouro. Ele já colheu duas vezes para cá. Ei, vocês carregam, vamos buscar. Nós queremos botar essas vinhas abaixo. Está bebendo. Sabe sério que quero ir para o café com queijo. Ele bem amarrado. Não vira se cair. Ei, mestre Luiz. Ei, mestre Luiz. Ei, mestre Luiz. Ei, mestre Luiz. Vai cá, vai cá. Está precisando de mais um aqui. Da minha altura que tem a força. Caba de força. É. Da minha altura. Eles pegam um, eu pego outro. Mais outro caba. Ei, ei, ei. Ei, ei, ei. Assim deu ruim, olha. Entrou água no baião. O capau vai furar de novo. Furou aquela. Hum? Ih, ei, ei. Ei, ei. O capau vai furar aquela. Parece que é... Essa aqui, olha. Tudo aqui aqui. Olha que tem maneiro. É, pode botar os tirados lá na frente, olha. A saudade não era nem para ir para ir para dentro, né? Está bom aí mesmo, bafão. Está bom aí mesmo. A saudadeira, como é que... Qualquer coisa ele encosta em um cante aí para fazer o risco. Para aí, para aí. Para aí, para aí. Para aí, se quiser amarrar ali primeiro. Se quiser amarrar ali primeiro, que eu te pegou. Vai. 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 Aqui do condom aqui é doido. Essa daí é levinha. Vamo aí. Vamo aí. Essa aqui é... Todas as outras, tudo bem, mas não. O pesadão mesmo é aquela. Oh, parece um pedacinho de linda que vai ser... Não é para deixar tomar na frente, não porque... Não, estamos fechados. Pode saltar. Oi, Luiz. Você tem que mudar de cima, hein? Ei, Luiz. Oi. Só o menino que mandou a ser me chamar, não foi? Não, foi não. Foi não, patroa. É porque nós dois tudo era do tamanho só. Ah, sim. Vou dar uma paixada para trás aqui. É porque eu estava prestando do outro carro da minha altura ali. Capaz, só vai fluir. Se nós saltar aqui, vamos botando devagar, viu? Está do meio, está do meio, está do meio, tudo bem. Cuidado, cuidado. Vai querer levar sozinho, bafão? Está aí, está aí. Ele está disposto aí, olha. Ele pode ficar 100%. Por quê? Mas a furtina não desquebou. Hein? Não. Diga a Helena que mais tarde eu vou pegar o sol, viu? Ei, Luiz. Mas essas carnaúbas aí já estavam mortas, já estavam no chão. Estava seca já. Ninguém derrubou, não. Olha, olha. A carnaúba velha que já estava seca, que a água tinha derrubado. Aqui. Aqui. Pois é, pessoal, para quem não conhece, essa aqui é a carnaúba, que vai ser usada na cobertura da casa das ovelhas. E só lembrando que são carnaúbas que já estava morta na natureza, não foi extraída viva da natureza. São carnaúbas que já estava morta, que já tinha morrido, né? Carnaúbas muito velha, que por uma razão ou outra, não sei, já estava tudo seca e que foi apenas reaproveitada na natureza. É para corda, você usa até para corda na linha, você amarra para o centro da parede, você amarra lá embaixo com o armador. Aí o cabo não, rapaz, passa isso, mano. Isso aí? É, dividiu os dois pés da escada não, desceu e ali ficou enganchada. Se ali der assim, gente mande ele lá. Mas isso aqui dele pelou. Esse aqui, o homem pelou e a canela. Pelou está aqui. Pessoal, só para encerrar o vídeo, viu? Obrigado aí todo mundo. E um joinha aí. E até o próximo vídeo, se Deus quiser, viu? Valeu! Tchau, tchau.